Eu te digo minha filha, não esqueça de sempre sorrir Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir Não esqueça que é tudo ilusão Não esqueça de lavar as mãos Eu te digo minha filha, não esqueça de se apaixonar Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar Eu te digo minha filha, não esqueça do que você quer Vamos descer agora? Vamos descer? Vamos descer? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e desce! Desce! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Aqui só se vive uma vez Muitos medos vão tentar te...